E aí, Natan, gostoso, você vai ganhar uma mãe nova, vai cuidar de você, vai dar carinho, é? Vai, bebê, vou sentir saudade, tá? Mas você vai estar bem, bem cuidado, tá bom? Lindo, vai ser o parcelinho mais gostoso que eu já vi, muito carinhoso, é? Olha que fofo, é? A sua nova dona vai colocar musiquinha para você aprender a cantar, tá bom? Vai fazer carinho, você vai ficar solto, ela vai cortar suas asinhas assim, ó, para você não ir embora, né? Tá bom? Meu primeiro bebezinho. Eu odeio pregos, odeio não mais espadas, odeio ferramentas! Tchau, tchau, tchau.